Fala galera, beleza? Jardim aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 10 vídeo E pra vocês um vídeo super da hora que é um vídeo de portal, sim galera Fazia um tempo aí que... Tava um mó dia de portal e tal Então eu decidi trazer um vídeo aí de portal pra vocês E dessa vez é como fazer um portal pro mundo do Lucas Neto Sim, o irmão do Felipe Neto, o cara da foca, o cara da banheira de Nutella Sim galera, mas antes eu queria pedir pra vocês deixarem o seu like que é muito importante Se você deixou o like nesse vídeo, comenta a hashtag like Se você gosta do Lucas Neto, comenta a hashtag foca E se vocês querem mais vídeos de portal aqui no canal, comenta a hashtag portal E comenta temas que vocês querem nos próximos vídeos Comenta, sei lá, portal do Felipe Neto, portal do... não sei Comenta aí, portais que vocês querem nos próximos vídeos, que é importante, beleza? Tô todo mundo comentando, se você for novo aqui no canal, se inscreve Ativa o sininho aí pra vocês não perder nenhum vídeo que venha sair aqui no canal E aproveita e segue a minha edição CES, tá tudo aí na descrição Então segue lá no meu Twitter, no meu Instagram, que é as edições que eu tô mais usando no momento Então vai lá, que eu sempre tô conversando com vocês lá Então é nóis, fechou? Então, vamos lá Bom, pra quem não sabe, portal, se aproveite a gente faz um portal aqui E a gente vai parar na dimensão aí, escolhida Fechou? Então vocês estão prontos? Eu quero ver se você deixa o seu like mesmo, tá? Vamos bater uma meta nesse vídeo Vamos bater uma meta, sei lá, de 500 likes Quero ver 500 likes nesse vídeo Todo mundo deixando seu like Agora, todo mundo que tá vendo o vídeo, clicando no botão de like Não esquece de deixar o like Porque muita gente esquece, gente Muita gente esquece de deixar o like no final, tá? Então, olha na minha cara e deixa o like Enquanto isso, eu vou, sei lá Eu vou pensar aqui na vida Eu vou ficar aqui deitado, ó Eu tento deixar o like, fechou? Então, é isso, galera Vamos lá Vamos fazer o portal aqui Vamos fazer o portal aqui Pra gente ir pro mundo do Lucas Neto Beleza, né? Bom, vamos ver aqui o que a gente pode usar A gente poderia usar marrom porque é a cor da Nutella, né? Hum, é, pode ser marrom, galera Eu vou marrom aqui, ó Marrom, marrom Aqui, beleza, né? Bom, praticamente é isso aqui Não, não era esse marrom aqui, né? Jamanta Beleza, né? Beleza Marrom Hum, aqui Marrom Beleza, a gente vai fazer aqui, ó Vamos fazer isso aqui Como se fosse um portal do Nether mesmo Porque pra quem não sabe Obsidian Pra quem não sabe fazer um portal no Minecraft O Minecraft, tá? Hum, a gente faz assim Um portal normal do Minecraft do Nether No momento a gente coloca isso aqui, ó Pra quem não sabe O Nether é a dimensão lá do inferno do Minecraft Assim, ó A gente basicamente faz isso aqui, ó É assim, é E a gente pega um isqueiro, tá? E ativa aqui, ó Beleza Aí aqui a gente vai pra outra dimensão Vou mostrar pra vocês Vai pra outra dimensão normal do Minecraft Isso aqui é do Minecraft mesmo, tá? Só que agora eu vou mostrar pra vocês Quando eu sair desse mundo Ele tá carregando aqui o mundo Bom Aí eu vou mostrar pra vocês Como ir lá pro port Fazer o portal Pra parar lá no mundo do Lucas Neto Galera, sim Lucas Neto Quero dar a foca Quero ver todo mundo comentando Hashtag E foca aí E agora o bagulho travou aqui, ó Beleza, ó Entramos aqui no Nether Meu Deus Trava que é uma beleza Porque a gente tá entrando pela primeira vez aqui Beleza Isso aqui é o Nether no Minecraft, tá gente? No Nether do Minecraft É, no Nether No Nether do Minecraft Que tá lagando horrores Mas beleza Vamos voltar pro nosso mundo normal Que é bom, né? A gente volta pro mundo normal Tá fazendo todo o terreno Então eu cheguei Colei no meu mundo normal Brawlers E beleza, né? Vamos desativar isso aqui Porque, né? Às vezes fica uns bichos vindo Vou quebrar isso aqui tudinho E vamos lá fazer agora O portal do Lucas Neto Tá, gente? Beleza Tudo certinho aqui Deixa eu só Fazer aqui um bagulho E desativar isso aqui Beleza É É porque às vezes É pronto Beleza Agora Nossa, meu manicure Tá dando as que é de FPS Ficou 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 Bravo Mas beleza Vamos lá Vamos fazer aqui a base Colocamos Um Dois Três Quatro Aí a gente bota Um Dois Três Um Dois Três Beleza Aí agora a gente vai fazer o que? Vamos colocar mais um aqui Outro aqui E basicamente A gente vai deixar só dois aqui De espaço E beleza Tá pronto o nosso portal E aí basicamente isso Pra ativar Vocês vão ter que fazer o seguinte Vocês tem que comentar nesse vídeo Galera Pera aí Deixa eu até ativar isso aqui Que era pra ativar Tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que comentar nesse vídeo aí Hashtag portal Hashtag ativa Tá? Pra portal ativar Então todo mundo vai comentando agora Tá? Todo mundo vai parar Vai parar não Vai poder Deixar o vídeo rolando aí Que eu acho que eu não vou Né? Comenta aí agora Todo mundo vai comentando lá Hashtag ativa Todo mundo vai comentando aí Hashtag ativa Que o portal vai ativa Que o portal vai ativa Fechou? Então vamos lá Vocês estão prontos Pra gente entrar na dimensão Do Lucas Neto Então Tá todo mundo pronto mesmo Eu preciso saber Se tá todo mundo pronto Pra gente entrar na dimensão Do Lucas Neto Fechou? Então vamos lá Um Dois Três E ativa Aê galera Ativou o portal Agora a gente já pode entrar No mundo do Lucas Neto Galera Vocês estão prontos Pra entrar lá na dimensão Do Lucas Neto Então vamos lá Um Dois Três E Vai Ah Meu Deus Caraca gente O portal Pera aí Essa é a mansão Dos irmãos Neto Caraca Olha ele aqui Olha o Lucas Neto Que da hora Será que ele falou Que a gente Ele falou Relógio Atento isso aí Meu Deus do céu Tem um monte de bicho aqui Gente Tá eu vou dar um dificulte Pacíficos E peraí Deixa eu colocar aqui No Pacífico também Porque A gente não parece que A gente não tem um bicho aqui não Meu Deus do céu Mas também Aqui tá cheio de bagulho Que louco Que louco Que é isso Tá Mano Caraca Olha só Idêntico Galera A mansão Dos irmãos Neto Olha só Mano Caraca gente Que da hora Meu Deus do céu Tá Vamos subir aqui Vamos subir aqui Essa escadinha Vamos ver se a gente Consegue chegar lá No teto Olha Dá sim Mano Que louco Olha isso Isso aqui foi onde O Felipe Neto E ele E o Lucas Neto Pularam Aqui é o que Uou Pão Aqui é o Meu Deus Que da hora Galera E aqui tá o Lucas Neto Mano É idêntico Com o Lucas Neto Meu Deus do céu Nossa Eu tô muito louco Tá me empolgado Olha só Essa mansão aqui Olha que tem Eu tô com um barulho Aqui será Aqui tá Aqui Olha Tem um bagulho Aqui embaixo Sei lá Que bagulho Olha o que é Que louco Sei lá Caraca Que louco Ué Tem outra casa ali Do lado Mas beleza Caraca Que da hora mesmo Mano Ficou isso aqui Meu Deus do céu Esse mundo é muito da hora Gente O mundo do Lucas Neto É o melhor mundo Na moral Volta uma coisa De Nutella Meu Deus Será que você acha De apertar algum botão Aqui Transforma tudo em Nutella Ia ser louco Vamos procurar um botão Por aqui Vai que é Né Mas já fica tudo Sei lá De doce Que o Lucas Neto É viciado Aqui ó Tem dois botões Vamos ver se esse funciona Esse não funcionou não E esse Uou Galera Caraca Tudo virou doce Só foi apertar um botão A piscina virou Nutella Gente Piscina e Nutella Agora não é banheira não Porque meu Deus do céu Quando nega é rico É outro nível né Olha só Caraca Mano Só foi eu Colocar no botão O bagulho se transformou Que Da hora Meu Deus do céu Olha isso Mas peraí Como é que eu vou voltar Agora pro mundo Pro outro Pro mundo normal Eu acho que eu vou ter que ir Né Mas olha só Até a galinha Ficou de ouro aqui Meu Deus do céu Tá O botão mudou de cor Ué Tá E agora acho que a gente Voltar pro mundo Vocês tem que ir E não sei gente Será que agora Meu Deus Ferrou galera Nossa Ué O portato ativou do nada Gente Meu Deus do céu Eu tava do lado Ele O bagulho ativou Eita Tá Então eu vou voltar Pro meu mundo Eu ajudava Vamos dar um Tio pro Lucas Porque a gente Gostava dele Eu vou bolar Sendo aí Hum Nutella Meu Deus do céu Meu Deus Vocês gostam de Nutella Gente Na moral Nutella é a melhor coisa Nutella Doce Meu Deus do céu Tá Falou Lucas Neto Nossa caraca Sua casa é da hora O seu mundo é louco É nóis tá Hello Ele só falou hello Pra mim Tá dando-se Beleza Vamos embora gente Vamos ver Vamos entrar nesse portal Aqui Um Dois Três E Uh Uh Tchau Tchau Tchau